Atena Minho Estamos de regraço para mais uma emissão do Minho Magazine às quartas-feiras na Rádio Andermin com repetição ao sábado, pouco depois das nove da manhã. É também um programa que fica na rede social Facebook da Rádio Andermin e fica ainda no podcast da rádio. Hoje vamos falar dos incêndios florestais que em Portugal são um problema recorrente e grave que afeta não apenas o país, mas diria que toda a Europa. Em todos os anos, especialmente durante o verão, milhares de hectares de floresta e campos são devastados pelo fogo. As causas para os incêndios florestais são diversas. O clima, a negligência, o uso importante de fogo em áreas florestais, intervenção criminosa. Tudo passa muito pela prevenção dos incêndios. Geralmente fala-se da necessidade de haver investimentos em tecnologia e equipamentos que possam combater, mas também, claro, prevenir. Por isso, os incêndios florestais em Portugal são um desafio significativo, mas não insuperável. Para o programa de hoje, tenho como convidados o Engenheiro António Salgueiro, técnico da AGIF, Agência de Gestão Integrada de Fogos Florestais. Foi também membro da Comissão Técnica Independente da Assembleia da República sobre os Incêndios de Junho e Outubro de 2017. E tenho também o presidente da Aguiar Floresta, uma associação florestal e ambiental de Vila Pouca de Aguiar. Cumprimento os dois. Agradeço a vossa disponibilidade para estar no Minho Magazine, para falarmos de um problema recorrente. Como disse na introdução, não só de Portugal, mas de toda a Europa, disse também que os incêndios florestais em Portugal são um desafio significativo, mas não insuperável. Engenheiro António Salgueiro. Sim, o fogo faz parte do nosso ecossistema e, portanto, nós temos fogos de reduzida intensidade e temos fogos com muita intensidade, que podemos chamar de incêndios e que são, de facto, um problema que queremos resolver. Resolver de uma maneira de arranjar formas de que eles tenham menos impacto sobre aquilo que construímos, sobre as nossas vidas e sobre o património natural também que temos. Fogo, vamos tê-lo sempre e, portanto, é um bocadinho nesta dicotomia e neste paradoxo que temos que pensar e trabalhar. O fogo é uma ferramenta e, disse o Eduardo, também terá a ocasião de falar e, portanto, é utilizado com objetivos positivos e, de outras vezes, é um elemento destruidor e, portanto, pode também ser utilizado para essa destruição ou com más intenções. Portanto, é um bocadinho nisto que se tenta trabalhar, diminuir o impacto destes incêndios catastróficos ou dos incêndios mais severos e permitir esta gestão do território que pode ser feita e uma boa gestão que pode ser feita com o bom uso de fogo. A gestão do território é um aspecto importante porque, se calhar, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, essa mesma gestão do território, por parte das entidades governamentais, tem sido um pouco deixado ao abandono, em geratório de Salgueiro. Ora bem, gerir o território no território... Se quisermos ter havido uma gestão, arrisco-me a dizer, casuística e não um plano integrado de prevenção dos incêndios. Nós fazemos muitos planos e podemos fazer planos e a execução deles e a aplicação deles estará sempre dependente de quem efetivamente está no território e gere esse território. E daí voltar uma questão, novamente, à questão do fogo bom, que é aquele que pode ser feito em boas condições pelas pessoas que precisam dele para trabalhar esse território. Os planos não implicam depois a sua aplicação. Nós temos, a grande maioria dos nossos, nós temos três, podemos dividir um bocado o nosso território, os espaços florestais em três tipologias, os espaços privados, e, portanto, pertencem aos proprietários. Os espaços comunitários, que na região centro e norte do país têm uma expressão bastante significativa, aquilo que normalmente chamamos de baldios. E depois os espaços efetivamente públicos, que são muito reduzidos na totalidade do país, tem uma porcentagem diminuta. Depois temos a gestão pública, que é a gestão sobre aquilo que chamamos de regime florestal, que engloba essas áreas públicas, que são do país, e uma proporção importante desses territórios baldios, dessas áreas comunitárias, em que cada vez mais a percepção é que essa gestão seja feita em comum com os compartes, com os habitantes desses locais que têm a pertença, portanto, desses territórios comunitários. Nós mesmo que façamos uma gestão muito específica, iremos sempre ter fogo, e esse foi um erro, e do que partimos muitas vezes é que conseguiríamos não ter fogo. Nosso clima é propício a ter fogo, temos verões quentes e secos, e, portanto, temos uma acumulação de combustíveis muito forte durante o período mais chuvoso, períodos de inverno, já estamos sem chuva mesmo durante quase toda a fase da primavera, o que potencia um bocadinho, potencia bastante a segura dos vegetais, dos combustíveis, e, portanto, pode propiciar incêndios mais intensos. Portanto, é um bocadinho isso, não podemos dizer que há uma falência de gestão, a gestão presume valorização do território, e, portanto, havendo valorização, temos maior probabilidade de ter gestão, ela desaparecendo, ou não havendo responsabilização nessa gestão, torna tudo mais difícil. Há fatores imprevisíveis, pelo menos tem sido mais ou menos imprevisível a questão do clima, que há pouco abordou aí, estamos realmente a atravessar um período de seca, temos também a questão do abandono dos terrenos florestais e a concentração de grandes quantidades de biomassa. A questão climática surge como uma nova variável nesta situação da prevenção e, depois, eventualmente, o combate aos incêndios? Ela não é uma variável nova, porque, de facto, essa característica de termos um período em que coincide secura com temperaturas mais elevadas faz parte do nosso clima, é que é típico de climas mediterrâneos, e, portanto, aí não temos nada de novo. O que podemos ter é situações de uma maior diversidade na forma como esse clima se manifesta. Portanto, temos meteorologia que não esperávamos, o normal é termos primaveras mais chuvosas, portanto, quando não as temos, portanto, temos primaveras secas e que depois se segue em verões secos, temos situações climáticas piores. E o que determina muito o comportamento de fogo é, efetivamente, a meteorologia. Portanto, quanto mais secura tivemos, maior é a probabilidade de termos incêndios com bastante intensidade. Se calhar uma variável que não é nova, como disse o engenheiro António Salgueiro, mas que sucede de uma forma cada vez mais frequente durante as últimas décadas, ou durante a última década, se quisermos. Sim, esta imprevisibilidade da meteorologia e, portanto, aquilo a que estávamos habituados a ter, efetivamente, o outono, o inverno e a primavera, tem vindo a ser cada vez menos previsível e, portanto, acabamos por ter períodos com temperaturas altas fora da época do verão, períodos de secura fora dessa época do verão também, e, portanto, temos cada vez uma maior variabilidade, cada vez mais acentuada. Uma alteração climática, deixámos de ter, como dizia, as quatro estações do ano bem definidas, para termos quase uma época de mais chuva e uma época de menos chuva, se bem que cada vez temos menos pluviosidade no nosso território. Eu passava a palavra também, colocava também na conversa o Duarte Marques, que, como disse no início e volto novamente a lembrar, é presidente da Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar, e chamamos aqui Vila Pouca de Aguiar, e esta associação, enfim, pelo trabalho que tem desenvolvido, junto de, quer dizer, proprietários florestais, o trabalho que tem desenvolvido também no capítulo da prevenção, e com um aspecto que iremos aqui também abordar, que tem a ver com a pastorice e com a ocupação dos espaços florestais e dos espaços agrícolas. É assim, Duarte Marques, boa tarde. Boa tarde, sim, antes de mais, agradeço o convite, a oportunidade. Pronto, aqui à Floresta é uma associação florestal, que tem uns há 20 anos, desde este ano, 20 anos de existência, e tem desenvolvido projetos essencialmente de prevenção florestal, nomeadamente em vários domínios, desde o domínio da gestão de áreas florestais, através de projetos florestais, com brigadas de separatores florestais, com também a atuação na área da promoção da cultura do castanheiro, que aqui é importante, no âmbito da Silva ao pastorice, portanto, com projetos que associam a realização do território com a polarização animal, mas também a gestão desses mesmos espaços, reduzindo o risco de incêndio, gerindo a vegetação de forma que tinha níveis de crescimento e níveis de densidade e de volume abaixo ou pouco elevados, que permitam que a ocorrência de ignições não gerem incêndios de grande intensidade e severidade. Também há um nível da micologia e resinagem, portanto, atuamos, digamos, no sentido de valorizar a floresta, apoiando os proprietários associados e não associados, mas focando-nos, obviamente, nos associados, a rentabilizar o seu património, a melhorar a sua gestão, a efetivar a gestão, porque esta problemática dos incêndios depende muito da gestão. E, portanto, a gestão, a dita chamada, vulgarmente, limpeza, é uma atividade que tem um custo e, portanto, os proprietários têm que retirar de uma forma, digamos, razoável, um rendimento dessa atividade para que lhes permita depois atuar com as devidas operações, entre as quais a peça do mato, o corte do mato, a gestão da floresta, como outras atividades associadas à sua manutenção e valorização do seu património florestal e não só. Falou aí de um conjunto de premissas que passam pelo trabalho da Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca da Guiara, pela Guiara Floresta. Falou dos proprietários e, obviamente, estamos a falar de uma região do país, de uma região norte do país, onde ainda se encontram os agricultores, ainda se encontram pessoas que estão ligadas ao mundo florestal e que podem fazer esse trabalho. Isso leva-nos sempre para a velha questão do abandono das terras. Obviamente que é uma situação de faixa competitividade do território, nomeadamente da Guiara, mas do aproveitamento, da valoração desses mesmos passos, que tem muitos fatores, mas, quanto a mim, eu destacaria aqui alguns que são os seguintes. muitas vezes a valorização depende muito das atividades econômicas ajusantes das cadeias produtivas, ou seja, os proprietários, e em Portugal as políticas florestais, que são políticas, que são sistemas de longo prazo, ou seja, a produtividade desses mesmos sistemas para tirar o máximo, digamos, da rentabilização dessa atividade, dura algum tempo, de fazer floresta dura tempo, e em constância, digamos, dos objetivos da estratégia das políticas, faz com que haja uma falta de clareza para os proprietários no seu investimento. As pessoas, para apostar em atividades que geram, precisam, de fatores de alguma estabilidade, porque, por exemplo, para ser propriedade florestal, ou até criador de gado, a exploração, montar uma exploração florestal, uma exploração pecuária, exige um grande investimento do ponto de vista de capitais, de capitais, seja dinheiro, seja terra, seja outro tipo de capitais. e, se não houver um objetivo a longo prazo, o que resulta é que os proprietários são desincentivados a fazer esse investimento, ou, muitas vezes, não apostam tanto, ficam com algum receio, digamos, de apostar em atividades que depois não gerem os dividendos. E esse problema da falta de confiança é fundamental. E depois é importante ter a percepção e acho que às vezes nestes fóruns fala-se muito da atividade do Estado. O Estado, efetivamente, pode criar algum contexto favorável, mas cabe aos proprietários, porque são os maioritários proprietários dos terrenos florestais, e não só, portanto, do espaço rural, são os grandes detentores, cabe a eles, essencialmente, a tarefa de valorização de investimento. E, portanto, é preciso, é necessário apoiar mais essas atividades, criando, muitas vezes, a estabilidade, a consistência, digamos, que permita que apostem e que se mantenham nas atividades, porque fica mais caro ao Estado substituir-se aos proprietários, porque há estas ideias agora, já não vem de agora, de há algum tempo, de que o proprietário não limpa e o Estado substituir-se, ou as autarquias, que também são Estado, a faixa de gestão de rede, secundária e primária, há o Estado substituir-se, os proprietários não gerem, o Estado faz um arrendamento coercitivo, forçado, para assumir a gestão desses terrenos, isso, do ponto de vista teórico, pode ser equacionado, mas, depois, para resolver à escala, digamos, do país, estas situações, não é possível. Não é possível porque são sistemas altamente complexos, jurídicamente complexos, e depois, o Estado, por si só, não tem a estrutura, a capacidade, para poder acorrer todas as essas situações e resolver todos esses problemas. portanto, é mais fácil apostar e criar o contexto, as condições para quem está na atividade, seja proprietário florestal, seja criador de gado, seja resineiro, seja produtor de castanha, esses proprietários, esses produtores, com a sua atividade, geram território, criam mosaicos, criam diferenciação, criam a tal limpeza do espaço rural, que permite que os incêndios possam ocorrer menos e, se ocorrerem, terem menos condições para que possam progredir e, essencialmente, que é o que nos põe colocar todos, é terem consequências económicas e sociais graves, ou seja, destruir património e vidas humanas. Portanto, nessa lógica, a Associação tem procurado fazer alguns projetos, que poderei apresentar, nomeadamente, o projeto Lefe Maronesa, como o projeto Trabalhos Mais, como a escola de pastores, como o consórcio da resinagem, que agora também integramos, como são as áreas integradas da gestão da paisagem, que são, em todas elas, iniciativas que visem essencialmente aumentar a gestão ativa do território. muito bem, já iremos detalhar algumas dessas, enfim, desses programas que Guiar Floresta desenvolve. Queria ouvir o engenheiro António Salgueiro sobre aquilo que Eduardo Marques elencou em termos também de uma certa falta de confiança, muitas vezes, no futuro, por parte dos empresários, dos proprietários de Floresta, alguma falta de estabilidade muitas vezes que acaba por levar a um abandono das terras. No fundo, estamos a falar de uma atividade rentável na exploração da floresta? Nós temos, de facto, o nosso território florestal é de uma forma geral muito pouco produtivo e, portanto, temos algumas áreas onde é difícil extrair produções em termos de produção de material de uso e temos que priorizar um bocadinho estes territórios onde ainda temos pessoas e, como dizia o Eduardo, onde temos atividades tradicionais, que são atividades que gerem grandes áreas de território. A pastorícia, por exemplo, com a capacidade que tem da carga dos animais associada a uma boa gestão de fogos, a utilização de fogo para a renovação de pastagens, portanto, os tais fogos bons feitos nos dias próprios, que estava incluído no programa que a Aguiar Floresta desenvolveu da Escola de Pastores e, portanto, a associação destas, os animais com uma boa utilização de fogo permite-nos gerir grandes áreas de território. Mas é preciso, de facto, são atividades tradicionais temos que priorizar o apoio das populações onde elas ainda trabalham nos meios rurais. Não é viver nos meios rurais, são coisas muito diferentes, viver no meio rural não muda nada em termos de paisagem, é trabalhar nesses meios rurais. E, portanto, nós temos que aproveitar estas oportunidades que ainda temos, a vontade que algumas pessoas têm de prolongar estas atividades, é claro que conceitos modernos, portanto, há muitas coisas que vão evoluindo e têm que se adaptar a essa modernidade, que é o que está a acontecer em alguns locais, e aí temos que ter, de facto, o apoio para a manutenção dessas atividades. Há realmente uma distinção entre quem vive no meio rural e quem trabalha no meio rural, e se calhar há mais gente a viver do que propriamente gente a trabalhar no meio rural, até porque na atividade económica em determinadas regiões do país acaba por não ser rentável e ser muitas vezes de difícil subsistência as famílias que se dedicam a essa atividade. Nós, as atividades rurais, nós temos muito algum soldosismo sobre o tradicional, sobre o antigo, sobre a produção agrícola de sequeiro, hoje em dia, e sobre uma elevada utilização de mão de obra nas atividades agrárias e agrícolas em particulares. O paradigma hoje é completamente diferente. Quem vive no mundo rural tem que ter acesso aos bens que têm os outros cidadãos que vivem também no mundo urbano, é claro, com as devidas distâncias, portanto, relativizando, mas tem que ter a mesma qualidade de vida que é permitida a um cidadão que vive numa área urbana. E, por outro lado, a atividade agrícola mudou. Nós, de facto, temos esta grande limitação na produção agrícola que é a falta de água quando temos melhores condições para o desenvolvimento das plantas. Portanto, nós temos que saber, de facto, guardar e gerir água, porque quando temos em excesso deixar livre para o mar é a pior coisa que podemos fazer. Portanto, nós temos, hoje, quem faz investimentos na agricultura, como dizia o Eduardo, em qualquer área do setor agrário, os investimentos hoje são enormes, são investimentos muito avultados para se conseguir ter condições de produção, mesmo em agricultura extensiva. E, portanto, para quem faz esses investimentos tem que ter condições que lhe assegurem ter resultados. E, portanto, quando estamos a falar de atividades mais tradicionais, esses resultados têm que vir pelo pagamento de serviços do ecossistema, pelo apoio a esses investimentos, pelo apoio à manutenção dessas atividades e muito o próprio cidadão urbano, que é a grande concentração que temos de cidadãos e, portanto, ao consumir estes produtos que têm todas estas características, deve também contribuir de alguma forma para o retorno destes produtos particulares a que têm acesso, porque têm um boladar diferente, têm características diferentes e, portanto, tudo isso deve ser compensado ao produtor e, quando essa compensação não chega, o próprio Estado ter essas compensações. E, portanto, nós temos que olhar para o mundo rural hoje de uma forma diferente. Elevadas as cargas de utilização de mão de obra mudaram, hoje fazem essas coisas de uma forma, precisamos de água, precisamos de máquinas, portanto, tudo isso alterou-se e precisamos de atualizar, de facto, esta situação de modernizar a forma como olhamos para o mundo rural, porque quem vive no mundo rural tem tanto direito a ter a mesma qualidade de vida que qualquer outra pessoa que vive no mundo urbano e muito daquilo que hoje, muitas das formas como, e mesmo das próprias regras que tentamos ir para o mundo rural, elas têm uma base demasiado urbana e pouca voz do mundo rural, a quem precisamos dar cada vez mais voz se queremos continuar a ter, de facto, pessoas a viver de atividades agrárias. E o número vai sendo cada vez menor, pelo menos essa sensibilidade que vamos tendo. Há pouco o Duarte Marques, e só ouvirem da opinião do Agendatório Salgueiro, o Duarte Marques falava, por exemplo, da plantação de castanheiros na região, onde está inserido, na época da IAR, a opção por determinado tipo de espécies florestais tem sido e, claro, acabamos sempre por cair na abordagem sobre a plantação de eucaliptos e pinheiros, mas, principalmente, eucaliptos é um calcanhar daquilos, é um areão na engrenagem nesta situação da prevenção e do combate aos inserios. A questão do nosso relativo, pensando nos incêndios, que é este o tema que estamos a discutir, a principal questão não é a espécie florestal. Os nossos matos, nós não precisamos de espécies florestais para ter progressão de fogo. Devido a esta influência do clima e do fogo ter sido um elemento natural desde há milhões de anos na nossa região e depois do homem o ter utilizado durante muitos milhares de anos para gerir território, a maior parte das nossas espécies estão muito bem adaptadas ao fogo e querem fogo, ou seja, elas promovem, têm comportamentos, guardar material seco na parte aérea, portanto, têm uma série de características, a germinação de sementes, a reventação de toys, até uma série de características que estão perfeitamente adaptadas ao fogo. E as espécies florestais também vão um bocadinho neste alinhamento. É claro que o eucalipto é uma exótica que foi introduzida, mas é uma exótica que vem também de ecossistemas de fogo, da Austrália, de territórios onde o fogo naturalmente existe e, portanto, é uma espécie que evoluiu com esse fogo. Aquilo que faz a grande diferença não são, de facto, as espécies, é a gestão. Nós termos eucaliptal gerido em termos de risco de incêndio, é como termos pinhal gerido e quase que diria com outras espécies que não vale a pena nomear, referir, e, portanto, é muito essa questão da gestão. E muitas das espécies que nós gostaríamos de ter no nosso território, o nosso território não tem características para as ter, gostaríamos todos de ter uma floresta de carvalhos, de castanheiros em tudo o que é, tudo o que são nesta região de Trás-os-Montes, o que acontece com o castanheiro, aproveitando os melhores solos para ter o castanheiro, nos piores ele já não vai. Portanto, a grande questão aqui é a gestão ou falta de gestão. O principal problema que nós temos com o eucalipto é a proporção de eucaliptais abandonados que temos neste país, a que nós quase diríamos que não podemos chamar floresta, porque são territórios que já, o eucalipto já teve três, quatro reventações, deixa de ser produtivo, mas continua nesses territórios e, portanto, nós aí teríamos que trabalhar de forma diferente para impedir que esses povoamentos se mantenham para além daquilo que é a sua rentabilidade financeira e, portanto, que tenham que ser renovados ou substituídos. O nosso grande problema são os eucaliptoais acima de tudo os eucaliptoais que não têm nenhuma gestão e que aí têm continuidade horizontal, vertical de combustíveis e onde é muito difícil combater incêndios, sobretudo em situações extremas, é quase impossível. Um eucaliptoal plantado e gerido nos primeiros ciclos de vida normalmente são boas oportunidades para combater incêndios. Portanto, tudo depende da gestão que temos nesse território. E daquilo que tem conhecimento há muitos eucaliptoais que estão nessa situação de não gestão? São a maioria dos eucaliptoais que temos no nosso país. Isso é uma situação para a qual não se tem olhado. Tem-se apontado o eucalipto como, digamos, uma árvore quase criminosa e se calhar tem-se debatido menos a necessidade de gerir esses espaços que estão ao abandono, no fundo. Exatamente. É muito mais essa questão que temos que pôr em cima. Sim, senhor. Se é uma espécie para ser valorizada financeiramente, só faz sentido existir se lhe atribuímos essa valorização. A partir do momento em que não lhe atribuímos, até porque é uma espécie que se perpetua com o fogo aditerno. Portanto, mesmo com alterações climáticas, com o regime de fogo muito apertado, o eucalipto germina, rebenta, portanto, tem vários mecanismos para se autopropetuar mesmo com a existência de fogo, sem ela também, mas com a existência de fogo, e, portanto, ocupar território não sendo numa perspectiva de valorização da produção de madeira de eucalipto não faz sentido existir. Muito bem, vou voltar outra vez à conversa com o Duarte Marques da Aguiar Floresta. Falar um pouco da Escola de Pastores, que é também um projeto, é um dos vários projetos colocados em prática pela Aguiar Floresta, é um projeto muito interessante, não é? Porque, enfim, na pastorícia, ou temos a pastorícia como um elemento de prevenção dos incêndios com os animais, não é? Para estar e ter um contributo muito decisivo na ocupação dos espaços agrícolas, rurais, neste caso, florestais. Claramente, sim. Portanto, este projeto foi desenvolvido em parceria com a FERA, que é a Federação das Associações das Raças Autodes de Portugal. E, portanto, foi um projeto que foi premiado. E o objetivo não é colocar a pastorícia como atividade, ou seja, capacitar pessoas para desenvolver atividade tradicional. É mais numa perspectiva de colocar a pastorícia como atividade futuro, uma atividade em que a capacitação é fundamental, ou seja, as pessoas estarem cada vez mais informadas e formadas para desenvolver atividade, porque é uma atividade muito exigente do ponto de vista, digamos, daquilo que é os fatores que envolvem a atividade, que os criadores, os pastores, os gestores de rebanhos têm que dominar várias dimensões muito diferentes, desde a parte de maneiro animal, a parte da gestão dos ecossistemas, da produção de alimentos, de forragens, a parte da metrologia, a parte da gestão, a parte da informática hoje em dia, porque o objetivo, a parte da interligação e valorização de outros tipos de atividades e produtos que não sejam só estritamente a carne ou o leite, porque há outros produtos que podem ser obtidos através da atividade de pastoreio, realmente a gestão do território, fazer trabalhos de gestão como se faz com o corte com máquinas, podemos utilizar os animais para gerir esse território, mas podemos também utilizar os animais para fazer atividades turísticas de valorização de produtos e também com ligações ao agroalimentar e a outra até valorização de outros derivados digamos da própria atividade pastoreal. E nesse conceito de capacitar, de mostrar, de valorizar não só a atividade mas também dos agentes, porque acabamos por ter um impacto muito significativo pelo menos aqui a nível local até regional e quizás também até a nível nacional com a visibilidade que tivemos na escola de posicionar digamos o criador o gestor o pastor como uma pessoa que necessita que faz uma atividade fundamental à conservação do território e à conservação dos habitagens e toda a gestão do território e digamos da sua valorização profissional numa perspectiva de futuro em que usamos e foi usado e é usado tecnologia nomeadamente a monitorização animal à distância através de sistemas de GPS a colocação de equipamentos móveis como majedores como os ouros a colocação de mangas de maneio que permitem aos criadores ter muitos mais animais poder geri-los de uma forma eficiente com redução significativa da carga de trabalho que é um grande obstáculo à permanência e à atração da atividade porque cada vez mais as pessoas querem qualidade de vida e portanto ter o habitual criador muitas vezes mais no passado passava o tempo que os animais portanto tinha pouco tempo para a família para férias para a sua formação para a sua melhoria digamos da sua performance digamos produtiva mas com toda a tecnologia todo esse conhecimento que existe todas estas ferramentas que podem ser incorporadas e que nós na escola os criadores tiveram oportunidade porque também tiveram oportunidade de visitar do melhor que se faz em Espanha e em França a este nível portanto esta primabilidade este network que é feito entre os criadores novos criadores que se querem instalar e os criadores mais antigos com mais experiência e com mais digamos sucesso e portanto esta notoriedade esta visibilidade este reconhecimento é fundamental para criar um clima de confiança e de autoestima que permite que o filho possa também querer ficar na atividade não porque não lhe resta outra alternativa como era no passado mas porque é a atividade face àquilo que ele já conhece e aquilo que ele já teve a oportunidade de experimentar é a oportunidade é a atividade que lhe satisfaz que o realiza e também permitir que outras pessoas que não estão na atividade e que não têm familiares ou não tivessem a oportunidade de perceber e conhecer esta atividade esta ou outras atividades rurais possam ingressar e portanto esta porque no passado havia esta transmissão de geração em geração que era muitas vezes por via familiar e hoje isso já não acontece porque há um desligamento as pessoas saíram do meio rural obviamente foram na procura de outras na procura de outras atividades mas que se nós tivermos organizado o ambiente do espaço rural todo o contexto favorável poderá prefeitamente quem está no meio rural e quem nasce no meio rural migrar para o meio urbano para outras atividades mais urbanas mas também podem migrar do meio urbano para o meio rural isso e vêm por vocação e por interesse nessas atividades isso é fundamental e com a escola de alguma forma porque tivemos 50% de pessoas que eram de origem digamos já dos pais ou estavam ligados com a área precisamente jovens mas também tivemos pessoas liberais que estão a estudar e outros já tinham formação superior muito até muito avançada e que decidiram fazer o curso para ingressar ou pelo menos ter essa atividade pessoas como médicos de engenharia aeroespacial enfermeiros pessoas ligadas ao marketing pessoas que veem a pastorícia numa perspectiva em que integram outras formas de valorização da atividade com uma dimensão muito mais lata do que aquilo que era que se resumia no passado à pressão de alimentos quer carne quer leite ou queijo portanto muito restritiva e hoje em dia há múltiplas funções e atividades que podem ser extraídas em que uma das principais será efetivamente a gestão da montanha a gestão dos espaços naturais que a pastodícia será uma atividade sempre muito importante face às alternativas para esses espaços de aproveitamento Vai longe aquela imagem bucólica do pastor agarrado ao cajado com as ovelhas à sua volta estamos a falar já de uma atividade de alguma complexidade e que realmente deixa aqui um conjunto de condições de progressão do próprio pastor do próprio proprietário que se dedica à pastorícia no sentido de desenvolver um conjunto de atividades quando estamos a falar da pastorícia estamos a falar de essencialmente gado caprino Não só portanto nós temos portanto o gado caprino é de raças autóctones como há aqui no Alvão e no Marão no Jerez porque são raças extremamente adaptadas e que são raças muito usadas para aproveitamento das áreas mais inóspitas da montanha mas raças bovinas também nomeadamente quatro raças que pastam basicamente de uma forma simples mato também porque a maioria pastam só prado, ervas e portanto que são a maronesa a barrozeira o quesa e a caxena são raças extremamente adaptadas à montanha e que pastam áreas de matos também e por isso nos modelos não o modelo tradicional que é um modelo semi-extensivo em que os animais vão praticamente todos os dias para o estábulo nós temos um projeto que se chama Life Maronesa que é um projeto em que visa o modelo de pastoreio extensivo mas é hiper-extensivo digamos assim porque os animais não têm estábulo os animais vivem 365 dias na montanha ou seja eles sobem e deixam a montanha de acordo com a época do ano portanto no inverno descem para estar mais abrigados no verão sobem a montanha porque é onde aparece a vegetação e é mais cresco e portanto percorrem a montanha e ao percorrer a montanha o criador coloca majedoras em vários espaços e essas majedoras são deslocadas de acordo com a altura do ano permite o quê? ao colocar as majedoras as vacas são atraídas para lá e portanto geram em volta da majedora pela distribuição de sementes e pela disseminação da matéria orgânica dos seus objetos acabam por fazer essa incorporação e revitalizam essa área porque resulta também porque o feno que é dos lameiros de melhor qualidade ao ser levado para essas áreas acaba essas sementes dessas plantas mais platáveis mais interessantes do ponto de vista do alimentar para os animais acabam por gerar pastagens ou seja geram geram mosaicos geram áreas de descontinuidade portanto fazem bolsas de áreas mais verdes de pastagens na montanha isso quebra quebra totalmente a continuidade daqueles maciços de matos contínuos que são extremamente suscetíveis de serem consumidos por incêndios de grande intensidade portanto porque são manchas completamente contínuas portanto esse modelo de hipersensivo digamos livre de pastoreio que é usado aqui no Alvão e noutros sítios portanto cada vez mais em que para isso este sistema permite ao criador estar mais liberto porque aquilo é uma espécie de atuação no território usando os atrativos que são as majedoras e os outros equipamentos associados com instalação de coleiras GPS que permite a monitorização ou seja estar em casa no seu PC a olhar para onde são os animais e portanto podendo eventualmente no futuro nós podemos tentar instalar também através de outros projetos que é o Geofence que é um sistema em que ele próprio desenhar no computador no monitor num programa as barreiras que neste caso são virtuais mas que depois tornam-se físicas porque através das coleiras no terreno as vacas ao se aproximar dessas barreiras que são definidas há um choque digamos há um pequeno choque um alerta ao animal e portanto ele consegue-se controlar digamos o maneio sem digamos prejudicar todo o bem-estar animal porque os animais estão no seu máximo de liberdade portanto vivem podem dispersar totalmente os seus comportamentos naturais ou seja podem andar em sociais alguns animais são mais sociais plantando mais juntos outros gostam mais de estar isolados gostam de estar mais em cima em ambientes mais agrestos outros descem portanto permite toda a expressão do bem-estar permite com isso que esses animais possam gerir de uma forma eficiente o território permite ao criador ter mais tempo disponível para outras atividades permite-lhe outra qualidade de vida e permite-lhe ter sobre sua gestão grandes quantidades de animais que acabam por gerir grandes áreas e portanto como há bocado o engenheiro António Salgueiro falava não interessa não é tanto aqui a questão de termos mais gente no mundo rural temos que ter é mais gente ativa em atividades em trabalhar no meio rural e hoje em dia com a tecnologia com a capacidade do conhecimento que existe menos pessoas conseguem fazer uma atuação ter uma intensidade de gestão de atuação no território muito mais elevada com ganhos do ponto de vista digamos da conservação da gestão dos espaços mas também ganhos obviamente de qualidade de vida e de rendimento que é fundamental para que as pessoas se dediquem a uma forma de carreira digamos com tempo e com progressão digamos com tempo para ter sucesso digamos nas suas atividades Antes de passar a palavra ao engenheiro António Salgueiro ainda perguntar relativamente a esta escola de pastores quantos pastores é que neste momento estão dentro da zona de abrangência da Guiar Floresta e que estão no fundo com este tipo de atividade que foi aqui bem descrita pelo Eduardo Marques É sim nós tivemos uma primeira edição que teve 20 alunos como disse eram 50 a 50 pessoas ligadas com um jardim de atividade já desenvolviam eram descendentes digamos assim ou parentes de pessoas que já tenham experiência digamos agropecuária e depois eram outras pessoas que eram de fora do setor Podemos dizer que dos 20 alunos neste momento mais de 50% cerca de 60% são ligados à atividade Há outros que não acabaram por ter outras atividades podem ter pontualmente aqui ali um animal ou uma coisa pequena mas aqueles que estão diretamente ligados com explorações agropecuárias são cerca de 60% digamos do total mas o que se permitiu essa atividade e essa ação foi que neste momento existe uma rede instalada de criadores ou houve um reforço porque já vi aqui de outras dinâmicas o reforço dessa rede há uma permanente e diária partilha de conhecimento através das redes sociais do WhatsApp etc em que qualquer problema que estes criadores estas pessoas estejam não tenham podem digamos colocá-la e discuti-la e portanto todos os dias conseguem criar uma comunidade digamos crítica com capacidade de análise e de discussão e de geração e de soluções para os desafios da atividade que isso é fundamental para o crescimento coletivo de uma determinada qualidade seja ela neste caso de pasturil ligada à pasturice à atividade pasturil seja outro tipo de atividade portanto os fóruns esta capacidade depois de visitar e de partilha de visitas de intercâmbios entre eles portanto isto permitiu também que os criadores os participantes interagissem com os criadores que já estão instalados e houvesse a permuta digamos entre eles de visitas e portanto com isso há sempre uma aprendizagem muito mais rápida porque se não tivesse muito práticas e que exige essencialmente colocar a mão da massa portanto nossa escola funcionava tinha aulas online à noite durante dois dias por semana mas depois todos os sábados eram atividades em exploração e contexto de trabalho e isso é que dá digamos depois a capacidade a confiança o conhecimento e profundo da atividade que permita depois ter uma decisão avalizada se devem ou não progredir ou prosseguir essa mesma atividade ou seja enverdar por esse rumo porque o pior que se pode fazer e neste patamar aqui salientar é que muitas vezes os investimentos que são disponibilizados aos agricultores ou jovens agricultores são disponibilizados candidaturas mas muitas vezes não têm as pessoas que fazem essas candidaturas não têm o conhecimento profundo digamos daquilo que é atividade e muitas vezes em vez de arranjarem solução uma carreira digamos um desafio positivo para a sua atividade profissional acabam por arranjar um problema porque depois não estão preparados para avançar essa exploração essa atividade Muito bem ainda lhe perguntando lhe colocava uma pergunta que vem aliás na sequência daquilo que disse também o engenheiro António Salgueiro que tem a ver com o fogo controlado creio que vocês em termos de trabalho também de prevenção de incêndios utilizam esse expediente essa prática para de alguma forma prevenir situações mais situações dramáticas de grandes incêndios Sim, sim o fogo controlado é uma ferramenta tal como eu pastorei tal como é um trator que tem um destroçador portanto são ferramentas que estão ao serviço digamos da gestão para melhorar a competitividade para baixar o risco de incêndio e para melhorar a competitividade da valorização dessas atividades dessa produtividade direto aos espaços florestais aos espaços agroflorestais rurais nós já temos alguma experiência nesse campo já iniciamos no entanto o fogo controlado tem múltiplas utilizações temos vindo já houve no passado uma dinâmica interessante depois houve algum resfriamento dessa mesma atividade e no entanto agora mais os últimos anos tem se voltado a insistir muito nessa atividade nós somos apologistas de que o fogo controlado é efetivamente uma boa ferramenta que tem muitas aplicações mas exige conhecimento e exige prática e exige digamos aplicação e perceber digamos os objetivos da gestão ou seja de acordo com os objetivos da gestão assim serão as ferramentas ver quais ferramentas que são mais adequadas para fazer essa mesma gestão e como disse o fogo controlado tem-se implementado há aqui uma necessidade de evoluir porque é esse nível também tem-se feito muito e faz-se bastante já fogo controlado para a gestão de matos nomeadamente a chamada defesa floresta contra incêndios que basicamente é para criar mosaicos de descontinuidade mas o fogo controlado pode ir muito mais online pode ir a nível da gestão das habitats da renovação das pastagens a gestão de habitats críticos importantes nas áreas naturais etc pode também ser muito importante na gestão de massas florestais nomeadamente em Pinhal no nosso território onde o fogo controlado pode baixar drasticamente a quantidade de combustíveis finos aqueles que são digamos responsáveis pela produção do incêndio aqueles que alimentam o incêndio e portanto com a eliminação através de fogo controlado baixa-se bastante a carga digamos a quantidade de combustível a quantidade de material nesses territórios e que após permite depois várias valências nomeadamente um melhor aproveitamento ou mais facilidade de intervenção com custos menores através de outras intervenções a seguir nomeadamente a questão dos desbastes ou das desramações e portanto pode reduzir drasticamente esses custos dessas operações e portanto abre essas possibilidades de melhoramento e de gestão e de valorização do espaço florestal e portanto é uma ferramenta bastante competitiva face a outras que existem alternativas que é o corte com máquinas digamos assim ou mesmo o pastorei mas cada uma delas tem uma janela de oportunidade o que nós temos que saber é conhecer todas essas dinâmicas conhecer perfeitamente essas faturamentas a sua forma de aplicação em que momento em que altura em que espaços é que podem ser utilizadas e depois jogar com isso portanto o que for controlado é efetivamente uma boa ferramenta e carece obviamente ainda de uma maior divulgação e de maior preparação das pessoas e dos técnicos que fazem esse tipo de trabalhos Eu queria voltar à conversa com o engenheiro António Salgueiros mas não sei se ele está neste momento disponível mas estamos a fazer este programa de hoje através do recurso às novas tecnologias à internet perdemos a ligação com o engenheiro António Salgueiro vamos tentar recuperar ainda durante o programa de hoje entretanto eu vou aproveitar até porque na conversa com o Eduardo Marques e sobre uma realidade que não é muito longe aqui de Braga é uma realidade transmontana na zona do Alvão creio que está a dizer bem mas tem a ver com este problema de hoje com a situação da prevenção do combate aos incêndios com um conjunto de mecanismos que tem a ver com o próprio mundo com o próprio mundo rural com o trabalho na agricultura com o trabalho na floresta e que como ouvimos aqui bem bem explicado são formas de contribuir e de que maneira para a economia nacional e de prevenir aquilo que são aquilo que é um grande flagelo que são os incêndios florestais nessa zona do país não sei se tem tem sido uma zona também muito castigada por incêndios Eduardo Marques sim obviamente sim portanto todo o território basicamente do interior tem sido bastante fustigado mas nós tivemos ano passado aqui em Vila Pouca e na zona de Mouros Vila Real três incêndios de grande dimensão que acabavam por destruir uma área bastante significativa da floresta e de espaços e de mates espaços agroflorestais e portanto os incêndios são efetivamente uma problemática muito presente no nosso território e preocupante mas como disse muitas dessas áreas que ardeu é uma não toda mas muitas dessas áreas que ardeu são áreas que têm uma pouca presença ou pouca utilização de trabalho digamos das pessoas das pessoas que desenvolvem atividades nesses territórios porque são áreas com pouca utilização ou pouca interesse do ponto de vista de utilização e isso faz com que muitas vezes essa ausência acaba por deixar os passos muito no seu estado natural que é o crescimento da vegetação ano a ano que gera uma 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 continuidade horizontal digamos de toda essa vegetação sem interrupções sem sem alterações do coberto muito 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 com muita presença essencialmente às vezes maior parte das vezes de matos que se cortam mais vezes com um outro povoamento portanto uma mancha muito contínua e portanto quando há esse em áreas com baixa acessibilidade porque são áreas essencialmente montanhas com acidentadas e portanto quando ocorre um incêndio quando surge uma ignição depois é difícil muito difícil a sua extinção e portanto é nestes territórios nessas regiões que é fundamental ativar as pessoas que ainda desenvolvem atividades sejam elas de índole pastorel resinagem de produção de castanha ou de outros frutos secos a produção também da agricultura dos mosaicos agrícolas e portanto para isso precisamos de atividades económicas viáveis com dimensão com modernas capazes de retirar rendimento da sua atividade para dar a sua sustentabilidade necessária a criar essas fragmentação essa diversificação que permita controlar os incêndios quando ocorreram Falamos de um exemplo este que temos estado aqui a ouvir neste trabalho que temos estado aqui a ouvir por parte do presidente de Aguiar Floresta e que pode ser certamente replicado em muitas outras zonas do país claro que cada uma com as características as suas respectivas características mas onde de alguma maneira se pode ter aquilo trabalho que é feito pela Aguiar Floresta ter como exemplo e realmente fazer esse tipo de atividade em muitos outros locais do país eu não sei se a nível nacional se há contactos com outras zonas e com outras entidades idênticas a nível nacional que tenham desenvolvido projetos também nessa área Sim quer dizer nós temos em contacto com outros parceiros tivemos até a nível nacional há alguns projetos ligados com estas dinâmicas temos parcerias até com algumas entidades nacionais que estão também muito interessadas em implicar muitos dos conceitos e muitas das dinâmicas que estão a ser desenvolvidas no projeto essencialmente no lar de marinesa como são as entidades que geram infraestruturas como a RN a REDES e são entidades que cada vez mais também estão preocupadas com a gestão sustentável e a valorização também das atividades económicas locais porque percebem que se conseguir desenvolver boas parcerias com as atividades e os empresários que estão no território é mais fácil do que estar a contratar grandes empreitadas a prestação de serviços que muitas vezes acabam por ser muito restritas do ponto de vista do impacto ou do ponto de vista digamos da sua atuação porque vão lá uma vez 3 em 3 anos e cortam o mato mas não gera mais valor associado é só cortar o mato é um custo que eles têm que incorporam e que também não veem depois ajustando valorizações geodinâmicas acrescidas para o território portanto estão receptivos depois há outros projetos nomeadamente ligados também com estas temáticas de outros lives nacionais e outras organizações ligadas também com a gestão do espaço rural e outras organizações similares e congentes portanto na Serra da Estrela temos também no Jerez algumas atividades temos Montezinho portanto há o conjunto de projetos que implementam e organizam o pastoreio como ferramenta de gestão de sistemas e por isso nestas dinâmicas nós vemos sempre alguma interação entre estes projetos e algumas digamos dinâmicas conjuntas mas também temos visto muitas vezes e participado em fóruns mais internacionais com porque são realidades muito similares portanto todo o Mediterrâneo sofre um pouco deste mesmo mal com Espanha com França França e Itália e Grécia portanto são regiões que também têm esta problemática e portanto vê-se confrontado com os mesmos desafios e por isso estamos participando e estamos envolvidos em algumas dinâmicas internacionais nomeadamente para dar redes de valorização do pastorejo extensivo também estamos envolvidos no ano internacional da pastorícia e das pastagens que é o ano 2026 e o ano foi lançado pelas Nações Unidas como reconhecimento do papel dos pastores e da pastorícia para a gestão do espaço para a conservação dos territórios para a valorização de áreas menos competitivas mais difíceis digamos de aproveitamento porque são menos férteis mais mais agrestes e portanto mas tem um papel fundamental na conservação e na gestão de todos os ciclos naturais associados portanto na conservação nos serviços de oposistema sejam eles de múltiplas dimensões e por isso todas estas dinâmicas estas redes estas partilhas de conhecimento é fundamental para cada vez mais dar competitividade mais segurança mais capacidade para que quem está na atividade possa ser de alguma forma apoiado e ter uma vida mais facilitada que é fundamental para produzir para se manter na atividade Bem, eu perdi a imagem do Duarte Marques de qualquer maneira estava a tentar aqui recuperar também o contacto com o engenheiro António Salgueiro pelos vistos não será de todo possível voltar a tê-lo nesta emissão e nós enfim vamos também colocar aqui um ponto final neste programa de hoje onde ainda haveria enfim alguns aspectos aqui limar relacionados com a questão dos incêndios florestais em Portugal do reforço de meios um conjunto também de práticas que ouvimos aqui que tem a ver muito com o mundo rural e que podem ajudar na prevenção principalmente na prevenção dos incêndios queria agradecer ao engenheiro António Salgueiro que enfim já não nos pode ouvir mas também ao Duarte Marques a disponibilidade para ter participado neste programa de hoje havia como eu disse mais alguns aspectos que importava aqui trazer para para a conversa mas enfim infelizmente às vezes as nossas tecnologias pregam-nos estas partidas e enfim creio que apesar de tudo ficou aqui o essencial o essencial dito e agradecer uma vez mais à sua disponibilidade do Duarte Marques para estar aqui no programa Minho Magazine da Rádio Interminho muito obrigado pela atenção Muito obrigado E pronto chegamos ao fim deste Minho Magazine de hoje vamos estar de regresso na próxima quarta-feira para mais um programa logo a seguir às 11 da manhã com repetição também aos sábados logo a seguir às 9 horas Minho Magazine A entrevista O comentário e a opinião O contraditório Minho Magazine À quarta-feira entre as 11 e o meio-dia Um programa com o jornalista Rui Alberto Sequeira Disponível em podcast em antenaminho.pt no Youtube e Facebook Antena Minho Transcrição e Legendas Pedro Negri